Hoje eu vim contar como que você pode validar o seu diploma do Brasil pra conseguir exercer a sua profissão aqui no Chile. É um vídeo muito pedido que, incrivelmente, eu já gravei três vezes, mas sempre dava erro no arquivo, então eu espero que agora vá. E eu vou contar pra vocês tudo o que vocês devem fazer pra conseguir trabalhar aqui com aquilo que vocês estudaram no Brasil. Se você fez algum curso superior que não foi no Brasil, então você vai precisar saber como validar esse diploma no país que você estudou, tá? Esse vídeo é especificamente pra quem fez cursos superiores no Brasil, tá bem? E deseja trabalhar aqui no Chile. Vamos lá! A validação do seu diploma, dos seus documentos, vai ter duas etapas. Uma você vai fazer no Brasil, a outra você vai fazer no Chile. Pra que você consiga exercer a sua profissão no Chile, a primeira etapa do processo que você deve fazer no Brasil é acessar o site do MEC. Eu queria muito mostrar aqui pra vocês como é feito o processo dentro do site, mas no momento que eu acessei pra fazer esse vídeo, o site tava dando um problema de conexão. Mas eu vou deixar o passo a passo aqui certinho pra que você consiga se encontrar dentro do site, tá bem? Então você vai acessar a URL que está indicada aqui e lá dentro do site você vai criar um login, ou seja, um usuário dentro do site que fica no link contato. Quando você criou o login, você vai clicar num link que diz Declaração de regularidade de instituição e cursos. Quando você já estiver nessa página, você vai informar todos os seus dados pessoais e você vai mandar aí, escaneado, obviamente, o seu diploma e o seu histórico escolar. Nessa página também vai ter um espaço pra você explicar o que você está solicitando. E aí você usa esse espaço pra dizer que você precisa validar os seus documentos pra que eles sejam reconhecidos no Chile. E aí você envia. É importante você saber que o MEC tem até 90 dias úteis pra responder a sua solicitação. Então assim, se você estiver com muita pressa, assim que você decidiu que você vai morar fora, que você quer trabalhar no Chile, etc., você já faz essa solicitação porque ela demora. Pode ser que eles te respondam antes, mas como regra, eles têm até 90 dias pra fazer isso. A segunda coisa que você tem que fazer é reconhecer firma do seu diploma e do seu histórico escolar. Você tem que reconhecer firma desses dois documentos e principalmente de cada pessoa que assinou esses documentos, senão eles não aceitam. A terceira coisa que você vai fazer ainda no Brasil é depois de ter a resposta do MEC e depois de ter o seu diploma e o seu histórico escolar reconhecidos firmas, você vai até o Ministério de Relações Exteriores no Brasil. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição um link pra você encontrar, saber onde fica e como você deve proceder. Lá no Ministério de Relações Exteriores, eles vão carimbar todos esses documentos. Acabou, Fê? Não, não acabou. Depois que você foi no Ministério de Relações Exteriores e eles já carimbaram esses documentos, é hora de ir no Consulado do Chile no Brasil. Na caixa de descrição eu também vou deixar um link pra que você possa encontrar o Consulado do Chile no Brasil mais próximo de você. Lá no Consulado do Chile, você vai pagar por cada um desses carimbos, assim como você fez no Ministério de Relações Exteriores. A diferença é que no Consulado do Chile do Brasil, cada carimbo é cobrado em dólar. Então o preço vai depender muito da cotação do dólar no dia. E nesse link que eu vou informar aqui embaixo, você pode ter uma noção de preços e etc. E é importante também você lembrar que cada vez que você for em algum desses órgãos fazer qualquer uma dessas documentações, eles vão te informar o prazo com que isso fica pronto. Mas geralmente, por exemplo, os carimbos são feitos na hora, esse tipo de coisa é feito na hora. O mais importante de toda essa etapa, gente, que é feita no Brasil, é você seguir exatamente a sequência que eu falei. Ou seja, acessar o site do MEC, enviar os documentos escaneados e solicitar o reconhecimento. Depois disso, fazer o reconhecimento de firma do seu histórico e do seu diploma. Depois disso, ir no Ministério de Relações Exteriores e solicitar os carimbos. E depois disso, ir no Consulado do Chile no Brasil. Se você fizer fora dessa ordem, vai faltar algum tipo de carimbo ou algum tipo de documento e eles vão recusar. Isso é tudo que você precisa fazer no Brasil. Depois disso, vem a etapa que você precisa fazer no Chile. Quando você chega no Chile, você precisa ir no Ministério de Relações Exteriores no Chile para que eles validem mais uma vez o seu documento. Na caixa de descrição também vou deixar o link de onde fica e mais informações que você pode ter desse lugar. A segunda coisa que você precisa fazer no Chile e também é no Ministério de Relações Exteriores do Chile é que eles façam uma tradução juramentada de cada um desses documentos. Precisa ser lá e precisa ser uma tradução juramentada de cada um desses documentos. Você não paga por esse carimbo de validar no Ministério de Relações Exteriores do Chile, mas você paga por cada uma das traduções. Os valores, os preços dependem muito, então eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir, tá bom? Então, o prazo para que essas traduções fiquem prontas é de aproximadamente até 20 dias úteis. Acabou, Fê? Não! Quando você já tiver as traduções prontas, porque eles vão te avisar tudo por e-mail, a terceira coisa que você vai fazer é acessar de novo o site do Ministério de Relações Exteriores no Chile e você vai pedir uma data de agendamento para você terminar a validação desses diplomas, desses documentos todos. Você agenda pelo próprio site, mas uma coisa que você precisa ficar atento é que as datas de agendamento sempre abrem um mês antes da data que você deseja. Então, vamos supor que você quer que os seus documentos sejam validados no dia 10 de março. Para isso, você vai ter que entrar no site no dia 10 de fevereiro, ou seja, um mês antes, e solicitar uma data de agendamento que eles vão te entregar aí uma data mais próxima a esse dia 10 de março. Mas o mais importante é que você acesse o site 30 dias antes da data que você pretende que ele seja validado. Ele não abre a agenda antes de 30 dias da data que você deseja, tá? Então você precisa ficar de olho. Agora vem a parte mais importante. Quando eles te informarem a data e o horário que você deve comparecer no Ministério de Relações Exteriores do Chile para terminar de validar a sua documentação, você precisa ser pontual. Se você chegar atrasado, eles não vão te atender e você vai ter que recomeçar o processo todo novamente. Então você precisa ser pontual, chegar no dia e principalmente na hora indicada. Nesse dia que você comparecer ao Ministério de Relações Exteriores no Chile, você precisa levar uma cópia do seu passaporte ou do seu RG chileno, que aqui é chamado de RUT, se você já tiver. Mas se você não tiver, pode ser a cópia do seu passaporte. Nesse mesmo dia, eles vão te indicar para qual lugar você deve ir para terminar a sua validação. É o último local que você precisa ir. Esse local não tem como eu informar para vocês pelo vídeo porque vai depender de cada profissão. Cada área vai ser indicada para algum lugar. Então médicos vão para um lugar, comunicadores vão para outro lugar, entendeu? Cada profissão vai ser destinada para algum lugar para terminar a validação desses documentos. E aí nesse local que eles te indicarem, que é o local ideal para a sua profissão, lá eles vão fazer o que precisa ser feito e aí demora até 60 dias para você ter essa resposta. E aí acabou o processo de validação. O que você mais precisa ficar atento é realmente ficar checando os seus e-mails porque tudo no Chile é referente à validação de documentos vai chegar pelo seu e-mail. Então verifique o seu spam, fique de olho porque se você não comparece na data e principalmente no horário indicado, você perde tudo e tem que começar tudo de novo. Então resumindo a parte do Chile, você precisa pegar toda a documentação que você já fez no Brasil, ir até o Ministério de Relações Exteriores no Chile e lá você vai carimbar e fazer a tradução juramentada. Depois que isso estiver pronto, eles vão te avisar por e-mail, você vai agendar com 30 dias de antecedência o que você precisa fazer, você vai comparecer lá na data e no horário exato indicado, você vai levar uma xerox ou do seu passaporte ou do seu RG chileno, de lá eles vão indicar para qual lugar da sua profissão você tem que ir e esperar até 60 dias para que fique pronto. Esse prazo pode ser atendido antes, mas é importante você saber que pode demorar até 60 dias. Atenção, não quer dizer que se você não fez nada disso que você não possa trabalhar aqui, mas eu aconselho que você faça porque tem empresas que nem te convidam para uma entrevista se você não apresentar os diplomas validados, então é melhor se garantir. Dicas importantíssimas. Todo esse processo que eu falei para vocês, tanto a ser feito no Chile quanto no Brasil, precisa ser feita para qualquer profissão. E segundo o acordo também que o Chile tem com o Brasil, qualquer profissão de nível superior pode ser reconhecida aqui. E nem sempre você vai precisar fazer uma prova. Isso vai depender muito de cada área, isso vai ser indicado para você, mas na maioria das vezes não é necessário fazer uma prova. E se for preciso, eles vão te dizer. Se você tem um curso técnico, esse curso técnico não será reconhecido, infelizmente. A não ser que você tenha feito alguma faculdade que dure em média de um ano e meio a dois anos e que ela vem descrita como tecnólogo superior de não sei o quê. Esse tipo de curso, como ele é superior, apesar de vir escrito tecnólogo, ele pode ser reconhecido. Agora, se for apenas um curso técnico, infelizmente ele não será reconhecido aqui. Se você não tem um curso superior, não significa que você não vai encontrar trabalho. Assim como em qualquer lugar do mundo, as suas chances diminuem um pouco, mas você pode encontrar trabalho sim. Acontece que quem tem curso superior é obrigado a fazer isso. E a terceira dica é que se você é formado em direito, com certeza já deve saber que em qualquer país do mundo, você só pode exercer a sua profissão se você fizer um outro curso nesse país e conhecer as leis desse país. Do contrário, você só pode ter emprego no Brasil. Bem, gente, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês, para que vocês consigam reconhecer e exercer a profissão de vocês aqui no Chile. Não deixe de consultar todos os links que eu vou deixar aqui embaixo, porque consultando cada um deles, vocês vão saber o que fazer. Eu já resumi bastante o que precisa ser feito. Fazendo isso, não tem erro. Lá vocês vão saber valores, prazos e todos os detalhes referentes a cada profissão. Não deixe de conferir também todas as informações lá no meu blog, no menu Chile. Lá você vai saber tudo sobre vistos, que também tem um vídeo aqui no canal. Vai saber tudo sobre o mercado de trabalho chileno e outras informações importantes se você quiser morar aqui. Não deixe de consultar o meu blog, pigmentof.com. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se vocês gostaram, se foi esclarecedor, deem um curtir pra mim e se inscrevam no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!